Oi gente, tudo bom? Então hoje eu venho pra vocês com mais um vídeo do meu pequeno especial de Halloween, Dia das Bruxas, que eu tô fazendo aqui no canal. Que é só contando memórias aleatórias que eu tenho do Dia das Bruxas e por que eu gosto tanto desse feriado, que nem é um feriado aqui no Brasil, nem nada do tipo. Eu sempre gostei muito de histórias de terror, filme de terror, livros de terror, de ouvir os meus tios, minha mãe e meus avós contando histórias de terror pra gente. Eu tinha um tio, que era o tio Miguel, é o tio-avô, na verdade ele é irmão da minha avó. Ele era o rei das histórias de terror. Ele morava lá em Álvares Machado, que é uma cidade perto de Presidente Prudente, que é onde a minha mãe nasceu e onde ela cresceu. Quando eu era pequena a gente ia pra lá quase todo ano, porque a minha bisavó morava lá. Então a gente ficava na casa desse meu tio e quando anoitecia ele pirava e aproveitava todas as crianças que estavam lá, que era eu e os meus primos, e ficava contando várias histórias de terror. Era tudo história super nacional, ele falava da mula sem cabeça, sabe, do saci. Ele sempre incorporava o ambiente que a gente estava na história e isso era sensacional e era o que fazia a gente ficar com mais medo. E a casa dele era a última casa da cidade. A rua da casa dele era de frente pro Matagal, que era uma plantação de tomate, então era muito escuro. E as histórias eram sempre ali, era naquela árvore que o cara que viu a mula se matou, se enforcou, sabe. Aí a mula virou daquela esquina ali e eu via ela entrando com a cabeça de fogo pro meio do mato. E quando eu era criança às vezes eu podia jurar que eu via essas coisas, sabe. Quando a gente ia dormir à noite, que eu ficava ouvindo os cavalos passando na rua. E quando ele falava que os cachorros começavam a latir na rua, que começava um latir lá em cima da rua e depois os outros iam todos latindo. Que isso era a mula sem cabeça passando. Gente, que medo que eu ficava. Mas ao mesmo tempo eu adorava. Então eu sempre gostei dessas coisas de terror. Depois quando eu cresci um pouco que a minha avó foi morar na praia, a gente fazia fogueira à noite e ficava contando histórias de terror na fogueira. Então eu gostava bastante desse tipo de coisa. Então o Halloween era uma época que eu gostava muito. Quando a gente é criança, o Halloween é sempre muito comemorado. E eu fazia aula de inglês quando era criança, eu fiz aula de inglês por muitos anos. E na escolinha de inglês sempre tinha festa de Halloween. E aí era o dia que a gente ia fantasiado de bruxinha, fantasiado de fadinha. Ficava tudo enfeitado com abóboras. Eu adoro laranja e roxo, então eu já achava isso o máximo. Tinha os lanchinhos. Tinha os jogos de Halloween, que era tipo pegar a maçã com a boca num balde cheio da água, sabe? A gente ficava jogando joguinhos de tabuleiro em inglês. Eu gostava muito. E mesmo na minha escola mesmo, na escola infantil que eu estudava quando eu era pequena, eles adoravam fazer essas festinhas. Então, além da festa de carnaval, era outra festa do ano que a gente podia ir fantasiado. E tem muita foto minha criança fantasiada. Eu não consigo mostrar pra vocês porque tá tudo na casa da minha mãe. Mas era o máximo e eu adorava isso. Quando eu cresci um pouquinho mais, a gente começou a usar o Halloween como uma oportunidade de ganhar doce. Apesar do Halloween claramente não ser um feriado nacional. Mas no prédio que eu morava tinha muita criança. E tinha três prédios no mesmo quarteirão. E a gente meio que juntava todo mundo e passava todo mundo nos três prédios pra conseguir ganhar mais doces, sabe? E o pessoal começou a acostumar que a gente fazia isso todo ano. A gente se fantasiava e ia pedindo doce pelos prédios. E era, né, doces ou travessuras. Não era um feriado que existia, assim, no Brasil. Então, muitas vezes as pessoas não tinham doces. E a gente falava, ok, não tem doce, mas não vamos fazer travessuras também, sabe? Mas teve uma vez... Eu nunca vou esquecer essa história. Que quando eu era pequena, algumas amigas minhas do prédio do lado vieram pedir doce pro meu prédio. E eu fui com elas. E era dia 31 de outubro, né? Era a véspera do feriado de finados, que é dia 2. Então, acho que era tipo uma quinta ou uma sexta. E o feriado ia ser tipo segunda ou terça, sabe? No dia seguinte a gente ia pra achar a cara da minha tia. Que é em São Roque. E a família toda ia ser muito boa. A gente tava passando pra pedir os doces. E tinha um vizinho que a gente não gostava. Que era um cara muito grosseiro. Que era o filho do síndico. E ele era meio que um adolescente rebelde. Que era tipo só um pouco mais velho do que a gente. E odiava que tinha todas essas crianças e tudo mais. E a gente tinha ido pedir doce no prédio. Mas tinha outro grupo de meninas do prédio que já tinha passado pra pedir doce. E esse grupo incluía a irmã desse menino. Então quando a gente passou pra pedir doce, ele falou. Tipo, não vou dar doce pra vocês. Por que vocês estão vindo pedir doce aqui? Por que vocês não foram pedir no dia que a minha irmã foi pedir com as amigas dela? Não vou dar doce pra vocês. A gente ficou revoltada. Mas a minha revolta era só nossa. Que droga. Vamos continuar. E a revolta das minhas amigas foi pegar aquela areia branca de cinzeiro. Que antigamente podia fumar no corredor do prédio. E aí tinha aquela areia branca do cinzeiro que ficava entre os elevadores em todos os andares. E viraram aquilo no tapetinho deles. E eu não participei disso na hora que elas estavam fazendo isso. Eu saí desse ir pros outros andares. Mas é claro que isso não foi suficiente pra minha mãe quando os vizinhos ligaram reclamando do que tinha acontecido. E claro que as minhas amigas já tinham ido embora pro prédio delas e me ferrei. Tive que ir lá na casa deles sentar com a minha mãe, pedir desculpas e tudo mais. E aí a minha mãe falou que de castigo a gente não ia mais pra Jácara da minha tia no dia seguinte. E eu fiquei arrasada. Gente, como eu fiquei arrasada. Eu fiquei revoltada. Eu fiquei, mas mãe, foram elas, não fui ela. Não importa, você tava junto, você devia ter me contado. Eu fiquei tão arrasada aquele dia. Mas é claro que no fim a gente foi pra Jácara da minha tia no dia seguinte. Até hoje eu não sei se a minha mãe tava blefando, se era só pra eu levar o susto. Ou se ela ficou com dó de mim. Ou se ela mesma queria ir pra Jácara da minha tia e falou, não vou me privar disso por causa dessa situação. Mas tem outra coisa que aconteceu esse dia. Que foi que eu descobri que eu gosto de miojo frio. Eu fiz um miojo pra mim quando a gente voltou de pedir doce. E quando o miojo ficou pronto, o vizinho ligou e a gente teve que subir e passou por tudo isso. E quando a gente voltou pra casa, eu comi o miojo, ele tava frio. E eu descobri que é muito gostoso o miojo frio. E até hoje quando eu faço o miojo, eu deixo esfriando um pouquinho antes de comer. Mas apesar dessas histórias traumáticas, eu gosto muito de um Halloween, gente. Se eu pudesse eu enfeitava a minha casa pro Halloween. É que eu não sei onde comprar essas coisas, mas eu queria pôr pequenas abóboras e tudo mais. Outubro é um dos meus meses favoritos do ano. Acho que em grande parte por causa disso, mas também porque já tá chegando meio que o Natal. Porque tem um monte de feriado, né? Acho que isso também influencia. Mas eu gosto mais do que Fevereiro, que é o mês do Carnaval e do meu aniversário. Que inclusive vai cair no Carnaval ano que vem. Fica tipo pau a pau com Dezembro. Que é o mês soberano, né? Mês do Natal. Mas eu acho que Outubro fica pau a pau com Dezembro. Eu só prefiro quando Outubro ainda tá um pouco mais frio. Tá muito quente esse Outubro pra mim. Mas é isso. Estou fazendo devaneios. Acho que já falei bastante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de conversa aleatória com vocês. Mas eu queria falar um pouquinho do Halloween. Eu não sabia mais o quê. Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em gostei pra mim. Não deixa de se inscrever no canal pra mais vídeos. Não deixa de me seguir nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram. Tá tudo ali embaixo. Tchauzinho e até a próxima. Tchauzinho e até a próxima.